Odisseia das Flores 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 Só pra expandir a vibe, tá todo mundo à vontade no clima Na praça quadra vermelha, na pura simplicidade Ressuscita o bob, inspiração que nos move Catch a fire, a love, e mostre Que a bondade está dentro de você Não é a planta que modifica o seu ser Sente perfume, ae, das flores das árvores Plante boa semente Muit rap, reggae music, articula perfeitamente Criatividade master, grafite, skate Sistema de som, mais grave Consciência, agir a vinda, ae Guarda no tic tac, iluminou, chego na base A DJ Rodrigo, Chaco Fernandes, família Odisseia Sentindo o flow, ver os dias com os olhos no brinco Sem maldade, saber que todo mundo que tá junto É de verdade, é de verdade Salve, DJ e dog, Odisseia vem com as caixas E logo liga os mais, bolama um bob na rádio Só pra expandir a vibe, tá todo mundo à vontade no clima Na praça quadra vermelha da pura simplicidade Odisseia vem com as caixas e logo liga os mais, bolama um bob na rádio Só pra expandir a vibe, tá todo mundo à vontade no clima Na praça quadra vermelha da pura simplicidade Chega a barroca, vem, deixa nós Deixa nós, deixa nós, deixa nós Fica forte a sintonia, é união que só constrói Deixa nós, deixa nós, deixa nós Faz MC batida na corrida, não estamos sós Nossa curtição é os estaios Até de domingo E lá no véio a gente sobe o morro sorrindo franco da rocha Paisagem verde, barroca Uma vista histórica no campão a gente Fala uma prosa Positivação, mãe natureza Paraná, Piacaba, Santo Homem das Letras Pura beleza, prainha franca Maresias que encanta a gente até canta Afinal, os mares espantam Deixa nós, liberdade de expressão Deixa, deixa nós, deixa inspirações Como o próprio rei citou O lado bom da música É que quando ela bate forte não sentimos som Hoje cê abre com as caixas e logo liga os mais Volamos um bob na rádio só pra expandir a vibe Pra todo mundo à vontade no clima Na praça quadra vermelha da pura simplicidade Hoje cê abre com as caixas e logo liga os mais Volamos um bob na rádio só pra expandir a vibe Pra todo mundo à vontade no clima Na praça quadra vermelha da pura simplicidade Chega, deixa nós, deixa nós, deixa nós Fica forte a sintonia é a união que só constrói Deixa nós, deixa nós, deixa nós Faz MC batida na corrida não estamos sóis Deixa nós, deixa nós, deixa nós, deixa nós, deixa nós Deixa, deixa nós, Odisseia das Flores Salve, salve Floripa Vai segurando o sul do Brasil Saudações Odisseianas Somos o grupo Odisseia das Flores Acabamos de fazer um show pesadão e boladão Aqui no Estúdio Show Live E quem quiser acompanhar esse momento das Odisseianas Cola lá no Youtube, nas plataformas digitais Que vai estar lá liberadão Certo? Tá certo! Pou, pou, pou! Pou, pou!